Deus amou tanto este mundo, o mundo não correspondeu. Então Deus mandou profeta, mas ninguém não atendeu. Deus mandou seu próprio filho, mas ninguém não conheceu. Quando ele peregrinou, teve porta que fechou, na hora que ele bateu. Pra salvar a humanidade, o nosso Senhor nasceu. Trinta e três anos de idade, neste mundo ele viveu. Deus de infinita bondade, todo mundo compadeceu. Ele deu a própria vida, pra juntar a velha querida, que no rebanho se perdeu. Na hora da santa ceia, beijou perto os discípulos seus. Em seguida ele falou, vocês façam como eu. Vou pra casa de meu pai, da onde a gente desceu. Um de vós vai me trair, até Pedro vai fingir que nunca me conheceu. Levantou os olhos pro céu, pegou o pão e venceu. Este pão é o meu corpo, cada discípulo comeu. Judas atirou no chão, aquele pedaço de pão, saiu da mesa e correu. Trinta moedas e fraca, foi o quanto recebeu. No ordo das oliveiras, levou o soldado e prendeu. Jesus preso e amarrado, calado permaneceu. Depois de tanto maltrato, já gritaram a Pilatos, crucifível, galileu. Na hora da sua morte, a terra empalideceu. Trovejou de sua morte, Judéia toda tremeu. O véu do tempo rasgou, e na tosia arrependeu. Um sorriu e outro chorava, Jesus disse estas palavras, e na cruz ele morreu. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Amanhã mesmo estarei no reino do Senhor. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado, tudo está consumado, tudo está consumado. Muito obrigado. Esse ainda é o nosso sucesso, né? Obrigadão, Pedro. Muito obrigado. Não sei o que eu posso dizer mais. Amei vocês terem vindo aqui. Acho que eles também, o Brasil inteiro. Vocês têm que vir mais vezes, viu? Mas nem mais, agora eu estou mais nascido. Ai, ai, não posso nem falar. Grande beijo para vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos fazer um pequeno intervalo. Obrigado.